Oh, Senhor, vem me ajudar Clamarei a Ti, meu Deus Yeshua, só Tu podes me salvar Yeshua, meu querido, vem me ajudar Yeshua, não te alongues de mim Pois a angústia está perto Yeshua Oh, Yeshua Senhor, em Ti confio Não me deixes confundido Nem que meus inimigos triunfem sobre mim Senhor, em Ti confio Não me deixes confundido Nem que meus inimigos triunfem sobre mim O Senhor dará força ao Seu povo Espere, pois, no Senhor Que inimigos tentaram Te alcançar Yeshua Senhor, em Ti confio Nem que meus inimigos triunfem sobre mim Deus teve piedade de mim Ele ouviu o meu pranto Deus ouviu o nosso clamor A terra se avalou Os montes Os montes se moveram Nos céus O Senhor trovejou Não confiarei no meu arco Nem a minha espada me salvará Pois o Senhor Pois o Senhor dos exércitos O Senhor Senhor, comigo está Senhor, em Ti confio Não me deixes confundido Nem que meus inimigos triunfem sobre mim Senhor, em Ti confio Não me deixes confundido Nem que meus inimigos triunfem sobre mim A Bíblia abençoe o Seu povo com paz O Senhor nos fará tropeçar O Senhor és o meu Senhor E nos fortalecerá Bendirei enquanto eu viver O meu socorro está no nome do Senhor Te bendirei enquanto eu viver O meu socorro está no nome do Senhor Senhor, em Ti confio Não me deixes confundido Nem que meus inimigos triunfem sobre mim Senhor, em Ti confio Não me deixes confundido Nem que meus inimigos triunfem sobre mim Senhor, em Ti confio Não me deixes confundido Nem que meus inimigos triunfem sobre mim Senhor, em Ti confio Não me deixes confundido Nem que meus inimigos triunfem sobre mim Senhor, em Ti confio Senhor, em Ti confio Senhor, em Ti confio juntos uma oportunidade como essa de adoração, de louvor ao nosso Deus e, sobretudo, para aprendermos ainda mais sobre a palavra de Deus e a sua vontade para a nossa vida. Quero agradecer de antemão ao pastor Osmar, mais uma vez, o convite para poder estar aqui com vocês, aproveitar e cumprimentar também a professora Hilda, que está ali ao seu lado, cumprimentar o pastor Amaury, aniversariante do dia, meu sonho é chegar que nem você assim com essa saúde, essa juventude, quando eu chegar aos 40 anos um dia, se Deus quiser. Parabéns aí, pastor Amaury, Deus continue te abençoando ricamente, continue sendo essa benção que você é e fazendo a diferença para o reino de Deus, ao lado aí da sua digníssima esposa, que está aí também te acompanhando. Esse final de semana foi um final de semana e está sendo um final de semana bastante intenso, nós tivemos ontem o Impacto Esperança, uma programação muito especial da vida missionária da igreja, certamente já estamos colhendo testemunhos, depoimentos deste projeto, da bênção que foi, sem dúvida, esse programa também aqui na vida desta igreja. Ontem à tarde também estive aqui para ter o privilégio, a honra de ser padrinho de ordenação de um casal pastoral aqui da nossa associação. Hoje passamos o dia lá em Hortolândia, no NASP Hortolândia, fazendo a cerimônia de investidura de 70 novos líderes de desbravadores e aventureiros. Tivemos a companhia do pastor Ludo Ciso Coves, que é o nosso líder MDA para toda a América do Sul. Foi uma programação muito emocionante, muito envolvente. Vibramos todos lá pela oportunidade de estarmos capacitando e formando novas pessoas para estarem liderando as novas gerações através dos clubes de desbravadores e aventureiros também aqui na nossa associação. E aí, diante dessa intensidade de coisas, eu louvo a Deus pela alegria de poder terminar este fim de semana ainda mais aqui com vocês, da Igreja Central de Sorocaba, uma igreja que nós temos um carinho muito especial, a igreja que eu sou membro, minha família que participa e é sempre bom a gente ter o privilégio também de partilhar a palavra com os nossos irmãos e amigos. E eu quero convidar você, falando já sobre isso, a palavra, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia aí onde você estiver, seja com tablet, smartphone, partilhe com a gente desse app da Bíblia também, no livro de Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11. Então, o livro de Hebreus fica aqui no Novo Testamento, caminhando mais ali para Apocalipse, nessa direção você vai encontrar o livro de Hebreus. Enquanto você procura aí, eu vou começar fazendo aqui uma provocação através de uma ilustração. Algum tempo atrás, mas já faz um tempinho mesmo, eu estava num shopping, numa praça de alimentação de um shopping e estava ali com a minha esposa, estávamos numa ocasião de férias, eu ainda não havia me formado em teologia, estava no preparo para ser um pastor desta igreja e naquela ocasião, ali junto com a minha esposa, naquela praça de alimentação, naquele shopping, eu fui surpreendido por um toque no ombro, eu olho para trás e um amigo de um tempo que já não o via, nós nos formamos juntos na área de engenharia de telecomunicações e depois que nos formamos, cada um tomou uma direção. No caso dele, ele tinha ido para o Acre, tinha passado num concurso da Anatel e estava trabalhando por lá, através desta agência e depois de alguns anos, sem nos vermos e termos mais detalhes e informações, então sou surpreendido pelo toque no ombro, eu olho para trás, este amigo e como a gente reage quando vê um amigo que há algum tempo a gente não vê? Com bastante alegria, vibração, abraço e foi aquele momento ali caloroso de satisfação em rever um amigo que há muito tempo não via. E aí ele sentou junto ali conosco na mesa e eu perguntei, e aí meu amigo, como é que estão as coisas? Conta para a gente as novidades, você foi lá para o Acre, lá para o Rio Branco, está trabalhando na Anatel, já casou, tem filhos, enfim, o que você está fazendo por aqui? Ele olhou para mim e falou assim, não, você que tem que me contar as novidades, porque eu soube que você saiu da área de telecomunicações e agora você está se preparando para ser pastor, você sabia que essa notícia chegou lá no Acre? Falei, rapaz, então quer dizer que essa informação já chegou por lá? Falei, pois é, nós estamos sabendo que você tomou a decisão para ser um pastor, rapaz, quem diria, você ser um pastor, como é que foi isso? Como é que mudou a sua vida assim, tão radicalmente, estava numa carreira e agora vai para o Ministério Pastoral? Eu falei, então, amigo, uma longa história, por gentileza, vamos poupar aí o tempo, porque com certeza você não vai entender tudo, mas saiba que eu estou muito feliz nessa decisão e estamos aí já praticamente perto de concluir o curso, não, mas eu quero saber, me conta aí como é que foi esse negócio. Falei, então, Deus, eu fui tentar explicar para ele de forma resumida, Deus falou o meu coração, me chamou para esse trabalho, eu confesso que não foi fácil no começo, ali a gente resistiu um pouco, mas entendemos que Deus estava colocando ali o seu melhor para a nossa vida e decidimos aceitar. Aí ele olhou para mim e falou assim, Deus? Está dizendo que Deus desceu, parou na sua frente e falou, vá fazer teologia, abandone a sua carreira na área de telecomunicações e vá estudar para ser pastor. É isso que você está dizendo para mim? Falei, bem, não foi exatamente assim, né? Deus desceu, falou comigo, cara a cara e assim com essas palavras. Mas dentro de um processo, Deus foi falando ao meu coração, falando através de pessoas, através de líderes, através da própria igreja e eu fui entendendo que Deus estava ali através de todas essas influências, mostrando uma direção para mim. Então, por isso, compreendo que Deus falou desta maneira e assim estou seguindo, entendendo que Deus está guiando todas as coisas. E, claro, existem muitas outras coisas mais que eu poderia aqui exemplificar, mas, no entanto, você tem que entender que é por esse caminho. Ele falou, ah, só me desculpar, mas esse negócio de Deus, chamado de Deus, esse negócio é demais para a minha compreensão, para a minha cabeça, isso não faz o menor sentido. É, eu olhei para ele e aí eu também fiquei confuso, porque tanto tempo que convivemos juntos, não sabia que ele tinha alguma dúvida sobre Deus. Eu falei, mas vem cá, você não crê em Deus? Você tem alguma outra forma de enxergar as coisas que têm que ver com a existência de Deus? Aí ele, então, se eu te contar em que eu acredito, você não vai rir de mim? Eu falei, não, não vou rir de você. Pode falar, fica à vontade. Ele, você não vai rir mesmo? Eu falei, não, não vou rir, fica à vontade, fala, o que você acredita? Ele, então, Jefferson, eu acredito nos ETs. Aí eu, como é que é? Ó, você está querendo rir, né? Eu falei, não, não, eu só estou querendo entender. Você acredita no quê? Nos ETs, nos extraterrestres. Eu acredito que há muito tempo eles vieram a este mundo, colonizaram o nosso planeta e eles vivem entre nós. Aí eu olhei para ele e falei assim, vem cá, você não está assistindo muito o MIB, não? Porque tem um filme chamado MIB que conta exatamente uma história, assim, meio que parecida com essa. Aí ele, ah, você já está caçoando de mim, você está rindo, falou que não ia rir. E falei, olha, com todo respeito, você está aí não acreditando, né, naquilo que eu estou falando de Deus, o chamado que Deus fez para mim. Mas isso que você está falando demanda muito mais fé do que naquilo que eu estou acreditando, naquilo que eu creio. Ele falou, vamos mudar de assunto porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu creio nos ETs e assim segue a vida. Amigos, vocês que estão aqui presentes, vocês que estão nos assistindo do outro lado da telinha, eu pergunto aqui para vocês nesta noite. Como aceitar pela fé a existência de um Deus que você não consegue enxergar? Esse tema da fé, em alguns aspectos, é um tema muito complexo para a compreensão de muitos por aí afora. Como esperar por um milagre diante do impossível? Como você seguir por um caminho sem você conhecer, saber o seu destino, caminhando simplesmente pela fé? Será que numa época como essa que nós estamos inseridos em pleno século XXI, com tantos avanços para todos os lados, tanta tecnologia, tanta coisa, será que faz sentido esse tema da fé? Será que há espaço para a gente discutir, para a gente falar sobre esse tema da fé? Você já parou para entender, para refletir o que é a fé para você? O que é a fé para você? Onde está baseada a sua fé? Pessoas, coisas, tradições ou em um Deus que você não consegue ver? Nesta noite, eu pretendo, através da mensagem que aqui separamos, para a nossa reflexão, nós queremos buscar um entendimento desse tema importante para a vida de todos nós. Um tema que envolve toda a nossa existência, que envolve, que permeia todos os nossos sonhos, planos, e tudo aquilo que gera em torno de expectativas que a gente deseja realizar. O que é fé? Antes da gente falar o que é fé, é importante primeiro a gente entender o que não é fé. Já nos ajuda bastante entendermos o que não é fé para caminharmos em direção da compreensão daquilo que representa verdadeiramente a fé. Existe no mundo uma má compreensão do que significa a fé. E a fé, ela não é cega. Não é fé em qualquer coisa, fé de qualquer jeito. Tem gente que diz, ah, eu não posso provar a Deus. Olha que eu não posso provar, logo ele existe. E não é assim que funcionam as coisas. Isso é um argumento furado. E a fé não é uma forma de você simplesmente justificar as coisas que você não consegue explicar, você varrer uma dúvida para debaixo do tapete e simplesmente ficar satisfeito. O que é fé? O que não é fé? Então vamos, antes de entendermos o real sentido do pensamento bíblico sobre a fé, vamos compreender o que não é fé. Então, três coisas importantes para a gente entender o que não é fé. Primeiro, fé não é um pensamento positivo. Pegar essa primeira ideia, fé não é um pensamento positivo. Vai lá, continua acreditando, tenha confiança. Quem acredita sempre alcança. A fé não é um pensamento positivo. Alguns podem ter mais facilidade para ter um pensamento positivo em detrimento de outros. Alguns tendem a ser mais otimistas, outros mais pessimistas. Porque isso tem que ver com o contexto de vida de cada um de nós, a forma que fomos criados, nosso contexto familiar, as influências que nós tivemos ao longo do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Isso tende a nos tornar mais otimistas ou pessimistas, mais positivos e mais negativos. E a fé não é uma coisa que Deus concedeu para uns e para outros não. A fé não é um dom que alguns têm e outros não. O pensamento positivo pode parecer muito com fé, mas não é fé. Segunda dica, o que não é fé? A fé também não é capacidade de superação. Isso aqui já é um ideal existencialista, humanista, onde coloca o centro, o objeto em você. E a fé não é isso. Nós vemos muitas palestras motivacionais que são recheadas, sim, de pensamentos positivos e de motivação para uma capacidade de superação. E, infelizmente, até algumas perspectivas dessas empresariais são pregadas no púlpito. Venha para a corrente dos empresários. Venha superar, vencer os seus gigantes. Isso não é fé. Quando a Bíblia fala de fé, não está falando de pensamento positivo. E muito menos de capacidade de superação. Terceira e última dica sobre o que não é fé. Então, fé não é pensamento positivo, fé não é capacidade de superação, e fé também não é ilusionismo. Tem pregadores que chegam por aí e dizem assim, olha, eu tenho o poder da cura, tragam os aleijados, os cegos, os paralíticos, eu irei curá-los. Aí, se o indivíduo não é curado, a culpa é de quem? A culpa é sua, você não teve fé. O indivíduo vem, coloca um copo aqui com água, e aí diz, aqui está um copo com água, aí na sua casa também coloca um copo de água, nós vamos consagrar agora essa água, essa água vai fazer a diferença na sua vida, vai abrir as portas da oportunidade, enfim, para a firmidade, para isso e aquilo e tal. E as pessoas se apegam a esses instrumentos, a essas coisas. Isso é banalização da fé. Tem muito charlatanismo sendo pregado por aí na TV, e as pessoas estão chamando isso de fé. Mas dentro da perspectiva bíblica, isso não tem nada a ver com fé. Então, essas três coisas devem ficar claras para nós. Primeiro, o que não é fé? Fé não é pensamento positivo, não é capacidade de superação, fé não é ilusionismo. Então, o que é fé, pastor? O que a Bíblia nos fala sobre esse tema da fé? Então, quando a gente fala desse tema da fé, nada melhor do que a gente compreender o verdadeiro significado da fé olhando para a experiência de um grande homem que é considerado o pai da fé. E por isso eu convidei você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, e quero ler aqui com vocês o verso 8. Olha o que diz aqui sobre Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, o que ele fez? Obedeceu. Afim de ir para um lugar que devia receber por herança. E olha esse detalhe aqui. E partiu, hashtag partiu, olha aí. Isso não é das novas gerações, não. É dos tempos bíblicos. Hashtag partiu. E partiu sem saber aonde iria. Vou ler de novo. Pela fé, Abraão, quando o chamado obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde iria. Abraão, sabe quantos anos ele tinha quando ele recebeu esse chamado de Deus aqui, que nós acabamos de ler? Ele tinha 75 anos de idade. É provável que a gente tenha aqui pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, no presencial, no virtual, que estejam aí na casa já dos 70, 75 anos de idade. Ele não era um garotinho, um adolescente, lá com 15 anos de idade, que estava em busca, queria experimentar tudo, por isso topou o desafio. Ah, um adolescente aí, topou na loucura o desafio e foi. Não era nenhum jovem de 25 anos que estava em busca de novos desafios, de aventuras para a sua vida. Abraão já era um senhor, um velhinho, de 75 anos. Quando um dia, um senhor chegou para ele e falou, Abraão, na verdade ainda era Abraão, Abraão, depois mudou o nome dele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Você sabe que Abraão, ele, provavelmente ele nasceu, cresceu, viveu numa cidade que é conhecida pelos historiadores como a cidade de Ur, Ur dos Caldeus. A cidade de Ur, naquela época lá que Abraão vivia, e desse chamado aqui nesse contexto, a cidade de Ur ficava à beira do mar. As ruínas dessa cidade foram redescobertas em meados de 1920 pelos arqueólogos. Essa região aí que nós chamamos de cidade de Ur, hoje toda é uma região desértica, situada ali no Iraque. E pelo que os arqueólogos descobriram nas ruínas de Ur, conclui-se que a cidade de Ur era uma cidade grande para aqueles tempos. Uma das primeiras grandes civilizações humanas. Foi lá, provavelmente, em Ur, na terra dos Caldeus, que inventaram a roda, a escrita, e desenvolveram as técnicas da agricultura. Acredita-se que Ur tinha entre 60 a 100 mil habitantes. Quando Abraão, então, recebe esse convite, esse chamado de Deus, vem, Abraão, vem para um desafio de fé, na terra que eu te mostrarei. E ele aceitou, ele foi, sem saber o destino disso. Eu fico pensando, o que motivou Abraão a tomar essa decisão? Pensa bem. A gente, às vezes, está ali lendo a Bíblia, lendo essa porção da Bíblia, essa narrativa, e a gente pode passar de forma despercebida só mais uma história. Mas pense bem sobre essa história. Ele tinha 75 anos de idade. Estava vivendo ali em meio à sua estabilidade. Abraão tinha lá suas poças, suas riquezas, perto da sua família, dos seus pais, a sua parentela. Muito bem, confortável. Quando aos 75 anos, Deus faz esse desafio para ele. Eu não penso que foi uma decisão fácil para Abraão. Se coloque no lugar dele, seria fácil para você se você ouvisse agora um chamado de Deus para deixar a sua estabilidade, seu emprego aqui em Sorocaba, essa cidade que nós gostamos, que nós amamos, deixar os parentes, a família, os amigos, e partir sem saber aonde vai ser o seu destino final. Seja sincero, pensa aí, você teria coragem de tomar essa atitude? Eu fico pensando, o que motivou Abraão a tomar essa decisão? Não é fácil deixar o estabelecido e partir pela fé sem saber aonde ir? Eu me lembro que quando eu tinha ali por volta dos meus 18, 19 anos, e eu fui criado ali em São Paulo, capital, na zona sul de São Paulo, e eu, então, estava indo para um outro estado para começar a vida universitária, e eu me lembro que não foi fácil, assim, tentando entender um pouco o lado de Abraão. Eu me lembro que eu iria viajar no domingo, ia pegar um ônibus, seriam quase três dias dentro desse ônibus até chegar lá no Nordeste, no estado que seria agora a minha nova moradia, uma nova cultura, novas perspectivas, e eu me lembro que no sábado à noite, um dia antes da viagem, os amigos da igreja onde eu cresci, os familiares, todos reunidos, fizeram uma festa surpresa para mim, uma despedida, me levaram até um local, se eu imaginar o que estava sendo preparado, quando chego lá, a família, meus pais, os amigos, amigos que eu cresci na vida da igreja, todo mundo, que a gente ama, que a gente gosta, um ali presente, e olha, aquela festa, aquele encontro, a véspera, da saída, da iminência para ir embora, mexeu comigo, eu vendo ali todo mundo e eu pensei, meu Deus, eu estou indo para um lugar que eu não conheço completamente, um lugar diferente, uma cultura diferente, sozinho, lá longe dos meus pais, a vida inteira na casa dos meus pais, e agora? E eu olhava assim as meninas da igreja, tudo chorando porque eu ia embora, você acha que é fácil? Quase desisti de ir, mas estava focado, o objetivo dos estudos, e fui embora, não foi fácil, então eu fico pensando que para Abraão, não foi fácil mesmo, aos 75 anos de idade, aceitar assumir esse novo desafio, só que ele obedeceu, diz o texto que nós lemos aqui, no verso 8 do capítulo 11 de Hebreus, que ele obedeceu, Deus chamou e ele obedeceu sem hesitar, em nenhum momento a gente vê aqui se ele perguntou, ah senhor, esse lugar que o senhor está preparando para mim, o sol é fértil, o clima lá é agradável, você já sabe, eu detesto o frio, vai ter sol, o local vai me proporcionar oportunidades de crescimento, de prosperidade, em nenhum momento a gente lê, a gente ouve algum tipo de hesitação, algum tipo de questionamento, indagação dele, com relação aquilo que Deus estava propondo para ele, Deus simplesmente o chamou e pela fé Abraão se entregou, o que que motivou esse homem a tomar essa atitude, simplesmente obedecer, depois de muito tempo, estudando, meditando e procurando entender isso, eu chego apenas a uma resposta e vou passar aqui para vocês, sabe por que Abraão aceitou esse desafio? Sabe por que ele obedeceu esse chamado de Deus sem hesitar? Porque no coração de Abraão havia certeza de que o lugar mais feliz da terra para se viver era aquele que Deus tinha como plano para ele, essa foi a motivação latente que pulsou no coração de Abraão e fez com que ele aceitasse esse chamado sem hesitar, a certeza, a confiança de que Deus tinha para ele, para a vida dele, para a vida da sua família, ele tinha essa convicção de que o lugar mais feliz da terra para se viver é aquele que Deus tem para nós, por isso ele aceitou e essa experiência de Abraão nos revela que o foco da fé é Deus, a certeza está nele, a confiança de que ele fará, é ele e não sou eu que tenho o poder, muitos acham que a fé é um poder seu, mas não, é um poder dele, no verso 11 do capítulo 11 de Hebreus diz, pela fé Abraão recebeu o poder porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa, Abraão ele considerou que Deus ele tinha um poder, todo o poder para fazer aquilo que ele estava falando e Abraão simplesmente confiou nisso e Deus chamou isso de fé, é a força que está nele e opera naqueles que creem, operam porque olham para ele e são iluminados com segurança, opera porque olham para ele e não para as circunstâncias, operam porque olham para ele e não ficam frustrados, como crescermos na fé, nessa experiência que Abraão está ensinando para nós através da sua vida, você quer crescer na fé, você também gostaria de ser esse gigante da fé como foi Abraão, algumas dicas, três dicas também aqui para a gente crescer na fé, se é esse o seu desafio, você que está me assistindo, quer crescer na fé, quer se tornar também um gigante espiritual, como foi Abraão, anote aí também essas dicas que vou passar, primeira dica, você quer crescer na fé, exercite a fé através da obediência, essa é a primeira lição, se você e eu desejamos crescer na fé, nós temos que aprender isso, exercite a fé através da obediência, obedeça, siga em frente, mesmo quando você não conseguir chegar ao caminho, não tente ver para crer, não tente um atalho, se Deus falou, confie, se Deus prometeu, confie, ele não falhará com você, se você só obedece quando faz sentido para você, você não segue a mente de Deus, mas a sua, nós somos todos os dias provados como foi Abraão, quando Abraão saiu lá de Ur, ele não sabia ao certo o seu destino, mas ele conhecia bem quem o acompanhava, ele sabia que não estava sozinho, sabia que Deus o seu pai estava ali ao seu lado e que não frustraria suas perspectivas, será que nesta noite Deus está convidando alguém aqui abandonar uma carreira de sucesso para seguir rumo a terra desconhecida, será que Deus está chamando você para deixar a sua estabilidade, o seu conforto, quem sabe até separar dos familiares, para ir no caminho de sacrifício, abnegação, quem está pronto para renunciar aos seus planos, quem está pronto para renunciar aos seus sonhos, quem está pronto para renunciar à tradição familiar, para seguir a vontade de Deus, quem assim faz, tem a fé que Abraão teve, amigos, sempre há uma terra melhor para onde o Senhor quer nos levar, apenas confiando, obedecendo a guia poderosa de Deus na nossa vida, é que nós iremos encontrar plenamente realização, então essa é a primeira dica para nós crescermos na fé, se Deus te chama, se você ouve a voz de Deus falando a você, simplesmente obedeça, não tema, se entregue, não importa os obstáculos, as circunstâncias, família, seja lá o que for, se Deus está te chamando, se entregue a Ele, não exite, exercite a fé através da obediência, segunda lição para a gente crescer na fé, suporte as provas da fé numa boa, essa é a segunda lição, suporte as provas da fé numa boa, olha lá, Abraão, mesmo obedecendo ao chamado de Deus e seguindo nessa viagem de fé, Abraão ele foi provado por uma série de vezes, tem gente que pensa assim, olha, agora eu me entreguei a Cristo, eu agora sou crente, indo para a igreja, agora minha vida vai ser uma beleza, vou poder agora deitar na rede, curtir a brisa suave, tomar uma aguinha de coco, porque essa é a vida de todo aquele que serve a Deus, você acha que a vida cristã é assim? se você pensa assim, se alguém falou isso para você, está redondamente enganado, porque veja Abraão, ele abandonou a terra natal, abriu mão da família, deixou a sua estabilidade, foi rumo ao desconhecido, olha que desafio, e aí no momento da sua aventura de fé, na sua viagem de fé, confiando ali nos desígnios, no caminho de Deus, chegou o momento, você pode ler isso na história ao longo ali da vida de Abraão, chegou o momento em que a chuva não caía mais, a seca começou a imperar, os ribeiros secaram, a relva secou-se, a fome começou a ameaçar a vida de todos, olha que prova, e agora, quem poderá nos ajudar? E Abraão, está ali, ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas as suas expectativas se mantinham firmes na promessa, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, em nenhum momento, em meio às provas, às circunstâncias difíceis, Abraão olhou para o céu, falando com Deus e questionou, puxa senhor, é assim que o senhor me retribui, olha, eu tenho 75 anos de idade, eu estava lá em U, estava tudo muito bem, na minha estabilidade, no conforto da minha família, enfim, na minha terra natal, o senhor me chamou para esse desafio, eu topei o desafio, estou aqui agora no meio desse deserto, não chove, a fome está ameaçando, puxa senhor, é assim que o senhor vai me recompensar? Depois de tudo que eu fiz? Em nenhum momento, a gente ouve esse tipo de situação, de questão da parte de Abraão, claro que ele não entendia o que estava acontecendo, mas ele não deixou de confiar em nenhum momento naquele que havia lhe feito a promessa, Abraão não abandonou a terra da promessa, ele não voltou para casa, e Deus permitiu que todas essas provas acontecessem para ensinar lições a Abraão, lições de submissão, lições de paciência e também de confiança, estava preparando ele para os desafios maiores que estavam por vir ao longo dessa jornada, e fé é isso amigos, ter fé significa confiar sem pôr condições, ter fé significa acreditar 100% sem reclamações, por isso meu querido jovem, você que está aqui presente, está aqui nos assistindo, não desista, aguente firme aí a sua prova, saiba que você não está sozinho, aprenda a suportar as provas da fé numa boa, Deus está te preparando para coisas maiores, todos nós temos alguns dias bons, e alguns dias ruins também, mas saiba que Deus estará com você todos os dias, às vezes Deus nos dirige a caminhos que nós não conhecemos, há caminhos que nós não entendemos para nos enriquecer espiritualmente, para fazer com que a gente molde o nosso caráter de alguma maneira, que a gente transforme a nossa vida dentro daquilo que a gente precisa para alcançarmos o plano da salvação, confie em Deus, continue acreditando, a fornalha da aflição é que molda verdadeiramente o nosso caráter e que nos enriquece espiritualmente. Terceira e última lição, só recapitulando aqui as duas que já passamos, quer crescer na fé, exercite a fé através da obediência, anota aí, vai cair na prova, segunda lição, quer crescer na fé, suporte as provas numa boa, terceira e última lição desta noite, a verdadeira fé entra no ritmo de Deus, a verdadeira fé entra no ritmo de Deus. Deus faz as coisas, amigos, não no nosso tempo, mas no tempo dele. E aqui uma lição desafiadora, temos que aprender a esperar, como eu gostaria que algumas questões que eu troco nas minhas ideias com Deus, fossem resolvidas já para ontem. Como eu gostaria de ter respostas de Deus para ontem. Esses dias mesmo eu estava fazendo uma caminhada e orando, puxa senhor, bem que você podia revelar aqui para mim, só entre eu e você eu não vou contar para ninguém. O que o senhor está pensando sobre isso daqui? Me revela senhor, qual é a tua vontade, o que vai acontecer? nós temos que aprender, nós temos que entender que Deus faz as coisas, não no meu tempo, não no seu tempo, ele fará no tempo certo, no tempo dele. A fé legítima me faz entender que ele sabe o que está fazendo, que você tem confiança de que ele tem conhecimento suficiente para resolver o problema. quando você vai lá no médico, de alguma maneira você vai lá no médico, você se consulta com ele, ele vai lá e escreve, prescreve para você um remédio, uma medicação, você olha ali, você pensa, bem, ele estudou, ele estudou, é um profissional, sabe o que está fazendo, então simplesmente a gente o que? Confia que aquilo que o médico está prescrevendo será o melhor para aquele tratamento. Você olha assim, você nem consegue entender a letra. Eu sou curioso para entender por que existe uma padronização entre os médicos, porque a gente não consegue entender a letra de nenhum deles. É impressionante. Não sei se tem alguma disciplina ao longo do curso, do bacharelado de medicina, se tem alguma coisa assim, que a caligrafia tem que ser daquela maneira. E aí você pega aquela receita médica, que você vai até a drogaria, até a farmácia, e você chega lá e você pensa, poxa, não estou entendendo nada dessa letra aqui, que remédio é esse? Aí você entrega para o cara lá do balcão e você pensa, será que ele vai entender? Ele olha, ah, remédio tal. Puxa, o indivíduo entendeu. E ele vai lá, entra nas prateleiras, pega o medicamento e você confia, pois ele está trazendo o remédio certo, ele entendeu. pela fé eu tomo aquele remédio. Acreditando que o médico estudou, o indivíduo que me atendeu lá na farmácia entendeu também a caligrafia, a letra, foi lá, pegou o remédio, ele sabe o que está fazendo, então eu vou confiar e vou tomar aquela medicação. Deus já nos deu inúmeras evidências de que ele é especialista ou você tem dúvida disso? Ele sabe mais do que eu. Como não confiar em alguém assim? Ele é Deus, ele é o criador de todas as coisas, é o meu pai. Como duvidar de alguém assim? Como achar que ele não vai operar, ele vai trabalhar ao meu favor fazendo tudo que tiver nas suas condições e possibilidades para o melhor da minha vida. Você precisa entender que mesmo quando você não pode fazer mais nada, Deus ainda pode fazer tudo. Precisamos entender que mesmo que as coisas fujam do nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Olha o que diz lá na epístola de Tiago, capítulo 2, verso 23, diz assim, e se cumpriu a escritura qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Olha que coisa especial. Meu querido amigo, minha querida amiga, irmãos, irmãs, a fé é uma pessoa, a fé é a certidão de propriedade daquilo que um dia haverá de vir. A fé é a convicção de algo que é seu, mesmo que você não o tenha ainda recebido, mas você reconhece a assinatura, você sabe quem lhe prometeu. Abraão, ele morreu com a certidão da promessa debaixo dos braços, porque ele confiava na assinatura de quem o prometeu. você não precisa se preocupar como Deus fará, só precisa crer que Ele fará, por isso não tenha medo, tenha fé. Sobre as mãos de Deus, você pode ter a certeza que o que está por vir será muito melhor do que aquilo que você imagina. Deus é especialista em nos surpreender. E eu não sei qual é a luta que você tem passado, não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado, não sei quais são os dilemas que permeiam agora a sua mente, você sabe o que tem tirado o seu sono, você sabe aquilo que tem te preocupado quando você encosta a sua cabeça lá no travesseiro, mas saiba que Deus Ele está olhando para você, que você não está sozinho, confie em Deus, Deus estará fazendo e operando sempre pelo melhor na sua vida, e sobretudo para a minha e a sua salvação. as provações elas podem nos dar a impressão de que Deus abandonou, mas Ele está com você, está tentando te levar para mais perto de Cristo, se na sua vida está tudo escuro, lembre-se que Deus não é uma teoria, Deus não é uma doutrina, Deus é uma pessoa, Deus é um amigo real, e isso eu digo para vocês, eu não li nos livros durante a minha formação na faculdade, isso eu aprendo a cada dia, na minha experiência com Deus, e eu desafio você a experimentar isso também, e você vai perceber que a medida que você for caminhando com Ele, pela fé, Ele vai ser muito real no seu dia a dia, vai ser possível você sentir o bafo da respiração de Deus perto de você, então se coloque como um canal disponível nesta noite, e permita aquele trabalho no seu coração, você não irá se arrepender, sabe por quê? Porque eu estou para conhecer alguém que confiou em Deus e foi decepcionado, você não será o primeiro, saiba que o melhor lugar da terra para se viver, é aquele que Deus tem para nós, seja lá o que for, confie, obedeça, suporte as provas da fé numa boa com paciência e acredite que Ele está fazendo o melhor por você, porque a verdadeira fé entra no ritmo de Deus, que Deus ajude, que Deus abençoe, para que a gente venha a cada dia nos aproximarmos cada vez mais dele, e a gente ter essa confiança, essa fé gigante que Abraão teve lá no passado, que a gente possa viver também no nosso dia a dia essa experiência abençoadora, nós teremos agora uma mensagem musical pelo nosso irmão Joel, enquanto ele cantar aqui, que cada um de nós possamos de antemão colocar o nosso coração à disposição de Deus, pedindo a Ele para que nos ajude diante das dificuldades, necessidades que a gente tem passado, e quem sabe, para que a gente consiga crescer mais na fé, e a gente consiga ter mais confiança, perseverança nas suas promessas e no seu cuidado conosco, amém. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançar, quando o mundo te deixa de lado, e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador, o Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz, tua vergonha e o teu desprezo, Ele levou, carregue a tua cruz, juntinho dEle, e a força dEle te torna capaz, o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. ade mica dEle, Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter um Salvador Um Salvador, Ele é Jesus Que por você morreu na cruz Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou Carregue a sua cruz juntinho dEle E a força dEle te torna capaz O amor que o mundo não te deu Jesus te dá Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter um Salvador O melhor lugar da terra Para se viver É aquele que Deus tem para nós O melhor plano O melhor sonho É aquele que Deus tem para nós Confie E você não se arrependerá Se você entender o recado de Deus Para você nesta noite Com os desafios que você tem para a sua vida Por gentileza se você puder Presencialmente ou virtualmente Coloque em pé Porque eu quero orar por você Neste instante Oremos Maravilhoso Deus e nosso Pai Nós te agradecemos Pelos teus cuidados Pela tua proteção E sobretudo Pai pela tua graça Sempre disponível A cada um de nós Obrigado Pai Porque tivemos o prazer A alegria de estarmos aqui Neste encontro Desfrutando da tua presença Do calor amigável Dos nossos irmãos e amigos Mas também ao Pai Ouvindo a tua voz Através da tua palavra Hoje o Senhor nos trouxe A experiência de Abraão Essa experiência enriquecedora De fé De confiança De certeza Nos teus cuidados E na tua condução Por favor Senhor Nos ajude Para que tenhamos Esta mesma convicção Tenhamos esta Mesma realidade Presente Na nossa existência Na nossa experiência Agora Nos ajude Ó Pai A termos Mais confiança Em ti A termos a certeza De que Quando o Senhor Promete O Senhor não falha O Senhor Cumpre aquilo Que prometeu Então por favor Senhor Acalente o nosso coração Com essa certeza Com essa esperança Que nós Iremos Passar por essas crises Que nós iremos Superar Esses momentos difíceis Porque o Senhor Porque o Senhor Está conosco Ao nosso lado E no final Nós teremos Um destino feliz Por favor Abençoe a cada um Dos teus filhos Que aqui estão A cada uma das tuas filhas Que também nos acompanham A cada família Que é representada Por favor Senhor Nos habilite Com todos os recursos Necessários Da minha potência Para que a gente Continue trilhando Neste caminho Nesta jornada Até que o Senhor Venha Até o dia Em que iremos Viver para todos Sempre contigo Na eternidade Então por favor Senhor Acalma o nosso coração Que as crises As dificuldades Seja lá o que for Que esteja nos atormentando Que a gente tenha certeza Que nada disso É maior Do que o nosso Deus Porque o Senhor Nosso Deus O nosso Pai Que nos ama E está trabalhando E operando Ao nosso favor Para o nosso bem Para o nosso melhor E sobretudo Para a nossa salvação Abençoe a todos Abençoe esta igreja Abençoe ao Pai Pastor Osmar Sua família Que continue sendo usados Por ti Na condução Deste bom rebanho Como também O Pastor Amauri Sua família E o abençoando Mais uma vez Este dia especial Do seu aniversário Fica com todos Leve-nos Para os nossos lares Sobre a tua proteção E para as nossas atividades Sobre os teus cuidados É o nosso desejo E nós o fazemos Em nome de Jesus Amém Boa noite a todos Que Deus nos abençoe E ricamente O que Deus nos abençoe E nós o fazemos